Ontem, então, o Cruzeiro fez um fechame, um papelão no Mineirão. Acabou ficando no empate contra o fraquíssimo Alianza, que é o lanterna do Grupo B na Copa Sul-Americana. Universidade Católica, líder com quatro pontos. União Lacalheira, três pontos, é o vice-líder. Cruzeiro é o terceiro com dois pontos e o Alianza com um pontinho. Mas a chave precisa ser virada, inclusive hoje, que o Cruzeiro já volta às atividades porque não tem tempo a perder, não. Domingo, às cinco da tarde, aí é Campeonato Brasileiro, estreia da Raposa contra a equipe do Botafogo. O Botafogo que vem de duas derrotas, assim como o Cruzeiro, porém o Botafogo duas derrotas aí na Copa Libertadores da América e o Cruzeiro perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético e ontem acabou aí ficando no empate, né? A gente está falando duas derrotas, eu estou falando, na verdade, duas derrotas do Cruzeiro porque ontem o empate diante do Alianza foi o sentimento geral da torcida celeste, o sentimento de derrota. Para essa partida, o técnico do Cruzeiro vai poder contar aí com praticamente todo o elenco e, quem sabe, ganhando aí o reforço do Japa, ele que está na transição, está se recuperando, e até do João Pedro, que voltou a treinar com o elenco do Cruzeiro essa semana, ele pediu desculpas na semana passada para o time, para o elenco e, na quarta-feira, voltou a treinar e, quem sabe, o João Pedro já reaparece aí na lista dos relacionados porque a coisa está feia para o lado do Cruzeiro. Fala, pessoal da 98, o Botafogo chegar para essa partida contra o Cruzeiro depois de perder por 1x0 para a LTU em Quito, no Equador. A partida foi ontem pela Libertadores e marcou a estreia do técnico Arthur Jorge no comando da equipe. O time carioca jogou mal e já soma duas derrotas consecutivas, as duas pela competição continental. A delegação voltou ao Brasil direto para Belo Horizonte em voo fretado e dará hoje início à preparação para a partida diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Damian Soares, Rafael, Marçal, Savarino e Umeia Eduardo estão lesionados e realizam tratamento no Rio de Janeiro. Valeu, gente! Até mais! Legenda Adriana Zanotto